Bom dia, irmãos e irmãs. E hoje, na festa de Nossa Senhora do Rosário, meditaremos juntos o Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 12 a 14. A vitória vem pela oração do terço. Em origem, essa festa se chamava Nossa Senhora da Vitória. Depois, o Papa Gregório XIII lhe deu o nome de Nossa Senhora do Rosário, para que fosse mais claro como essa vitória chega até nós. Hoje é a festa do Rosário, que teve origem no 1200 com São Domingo, ao qual Nossa Senhora indicou o terço como principal instrumento para vencer as terríveis heresias daquele tempo. Rezando o terço, nós estamos em íntima comunhão com Maria, como no cenáculo, e a porta das graças se abre para nós. Dos Atos dos Apóstolos Palavra do Senhor Todos eles perseveravam na oração em comum, em íntima união, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Bem sabemos que neste clima aconteceu o Pentecostes, iniciou o tempo da Igreja. Os ícones orientais colocam bem em destaque que Maria é o centro deste evento extraordinário que chamamos de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre Maria, sua esposa, em primeiro lugar, e ao redor de Maria todos receberam. Maria ensina a orar, ensina a íntima comunhão, ensina a abertura ao Espírito Santo. Como uma mãe é a lareira da casa, o coração da casa, assim Maria é o coração da igreja, a lareira da igreja. Aquela que torna a igreja uma família gostosa, um lugar gostoso para se viver. Aquela que aquece a casa e protege dos ventos frios do inverno. Hoje invocamos Maria como Nossa Senhora do Rosário, e isso não é um título improvisado. Bem o sabia São Domingos, contemporâneo de São Francisco, que recebeu o terço das mãos de Maria como a mais poderosa arma contra as heresias daquele tempo. Através do terço, Maria nos ensina a orar. Reflita um pouco. O que é o terço, se não a reflexão sobre o mais fundamental mistério da nossa fé? A encarnação do Filho de Deus, através da repetição constante dos versículos bíblicos. Ave Maria está na Bíblia de verdade. Precisa que todos entendam isso. Mesmo aqueles que vêm de um berço evangélico e não estão acostumados a esta verdade. Ave Maria inicia como está escrito em Lucas 1, 27. O anjo entrou e disse Ave Maria, cheia de graça, ou seja, cheia de Deus. O verbo que São Lucas usa significa perenemente cheia da graça, cheia de Deus. Você conhece outras pessoas humanas que a palavra de Deus as chame de cheias da graça de Deus? Acredito que não. Como são equivocados aqueles que chamam Maria de uma mulher qualquer? Se a palavra de Deus a chama cheia de graça, com que direito você a chama de mulher qualquer? Quem fala assim vai contra a Bíblia Sagrada. Se um anjo a venera tanto, quem somos nós para falar o contrário? O anjo continua O Senhor está contigo E a oração repete Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo Se Deus é conosco, quem encontra a nós? Se Deus está com Maria, quem encontra a Maria? O anjo diz que ela tem a garantia de estar em Deus e com Deus e Deus nela. Depois, se viramos a página da Bíblia que estamos lendo Continuando no mesmo primeiro capítulo de São Lucas Encontramos Isabel, prima de Maria Que cheia de Espírito Santo exclama Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre E a Ave Maria repete Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus Também esta frase não é uma invenção humana Mas palavra de Deus Se o próprio Espírito Santo, pela boca de Isabel Proclama a Maria bendita Quem poderá deixá-la de lado? Ou desprezá-la? Até aqui, entendemos Que a primeira parte da Ave Maria É uma pura repetição de versículos bíblicos Portanto, não devemos ter medo de repetir continuamente Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Irmãos, estejamos certos que Maria, lá no céu Vibra a cada Ave Maria que você reza com o coração nessa terra Rezar significa repetir as palavras da Bíblia Sagrada com o coração Meditando-as Quando ela escuta Ave Maria, cheia de graça Ela se lembra e revive aquele momento extraordinário Em que o anjo a visitou E Deus se tornou carne em seu ventre O Filho de Deus se tornou o feto Jesus no seu ventre Toda vez que você ora a Ave Maria, a cheia de graça Você está dizendo Quero que Jesus continue nascendo nessa terra Quero que você, Maria, continue a gerar o corpo de Jesus que é a igreja A cabeça, Cristo, nasceu Agora precisa dar a luz ao corpo que somos nós O mistério da encarnação continua a acontecer graças a Tua Ave Maria Você está dizendo Maria, continue a ser mãe do corpo do Salvador Continue o milagre da encarnação do Teu Filho gerando a igreja Você entende agora, irmão, porque Maria está no centro do cenáculo No centro de Pentecostes, como falamos no começo Um cristão que não entende Maria é como alguém que quer nascer sozinho, sem a sua mãe Você já viu alguém nascer sozinho? Se a sua mãe não tivesse te feito, você não teria nascido? Você não é ninguém sem a sua mãe? Se Maria não te faz, você não existe? Com a oração do Terço, você está pedindo para nascer como membro do corpo de Cristo Aquele que gerou a cabeça, vai gerar agora você também Como um digno cristão, celular do corpo de Cristo, membro do corpo de Cristo A oração do Terço é um contínuo repetir Ave Maria Ave Mãe, cheia de graça Continue me gerando Eu quero ser hoje filho do Teu ventre Eu sou o corpo de Cristo E só você pode me fazer Não perca essa graça Sobretudo, apresenta a Maria as partes mais doentes da Tua alma Aquilo que te falta para ser um bom cristão Ela irá gerar o que falta em Ti Ela que é a Imaculada Tirará as máculas, as manchas do seu coração Aproveite dessa poderosa serva de Deus Não seja orgulhoso Não queira viver como órfão Quem não tem Maria por mãe Não poderá ter Deus por pai Os nossos irmãos evangélicos costumam lançar desafios Maria, se você existe mesmo Então pede a Deus por mim essa graça E depois que acontece, começam a acreditar Isso se pode fazer Mas melhor ainda é criar um relacionamento de mãe e filho com ela Cultivar esse relacionamento constantemente Se até Jesus a quis sempre ao seu lado Quando andava pela Palestina Até o último momento da cruz Quem somos nós para viver sem ela? Na missão Belém, amamos orar muito com a Ave Maria Ela é o ritmo da nossa vida O respiro que nos dá a força para caminhar Para vencer as nossas tentações As nossas fissuras Maria entende Mesmo quando acabamos nos distraindo Mas precisamos nos esforçar Para rezar cada Ave Maria com coração E a cada Ave Maria apresentar as nossas necessidades As necessidades das pessoas queridas Quando você se encontra sozinho Hoje, ore lentamente a Maria Coloque no meio da Ave Maria A sua intenção Também com suas palavras Com toda fé Todo carinho A segunda parte da Ave Maria É uma súplica humana De quem pede a Maria De interceder por ele Santa Maria Mãe de Deus Claro Jesus era Deus Portanto Maria É a Mãe de Deus Feito carne Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Orai por nós Maria Que somos indignos pecadores Agora é na hora da nossa morte Que é o momento decisivo Que conclui a nossa vida Se qualquer cristão Qualquer pessoa Pode orar Para uma outra pessoa E assim interceder por ela Por que Maria Mãe de Jesus A nossa Mãe Não poderia interceder por nós Feliz quem a recebe Em seu coração Como mãe Quantos dos nossos acolhidos Que nem batizados ainda são Podem testemunhar a paz Que o terço traz ao coração deles Sobretudo quando seu coração Está atribulado Faça esta experiência hoje E você não se arrependerá Agora retornamos ao nosso trecho Para entender bem como a Bíblia Sagrada Nos apresenta Maria Depois que Jesus foi levado ao céu Os apóstolos voltaram para Jerusalém Vindo do Monte das Oliveiras Que fica perto de Jerusalém A mais ou menos um quilômetro Entraram na cidade E subiram para a sala de cima Onde costumavam ficar Eram Pedro e João Tiago e André Filipe e Tomé Bartolomeu e Mateus Tiago, filho de Alfeo E Simão Zelota E Judas, filho de Tiago Todos eles perseveravam Na oração em comum Junto com algumas mulheres Entre as quais Maria Mãe de Jesus E com os irmãos de Jesus Vamos parar um pouco E anotar as frases da palavra Ou da reflexão Que mais te atingiram E que podem inspirar O teu propósito hoje Escolha já também o propósito O teu propósito já também o propósito O teu propósito já também o propósito O teu propósito já também o propósito Amém. 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 Ave cheia de graça, paz e alegria a todos. Bendita és tu entre as mulheres, paz e alegria a todos. Amém. 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 Maria, perfeito louvor a Deus Maria, acorda no céu Em ti tudo que nós queremos ser Em ti tudo que nós queremos ser Avançamos ao céu e cantamos Maria, a cheia de graça Maria, bendida entre as nações Maria, perfeito louvor a Deus Maria, acorda no céu Maria, a cheia de graça Maria, bendida entre as nações Maria, perfeito louvor a Deus Maria, a porta do céu Maria, bendida entre as nações 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 Legenda Adriana Zanotto